Bem-vindo você a mais um vídeo do canal do Perito Lameirão. Aqui você vê vídeo todas as terças a partir das 21 horas. Você que não é inscrito, já pode se inscrever no canal, ativar o sininho. E se o vídeo for do seu agrado, deixar o seu like. Hoje o nosso vídeo é um vídeo comemorativo, é um vídeo preliminar a primeira semana para Adão Zeus. Que aconteceu ou acontecerá, no caso atualmente acontecerá, mas se você tiver visto esse vídeo, posteriormente aconteceu. Do dia 16 a 21 de março. Então você que está vendo esse vídeo de 2021, tá? Então você que está vendo esse vídeo depois dessa data, fica tranquilo que a primeira semana padrão Zeus nós temos com o objetivo de realizá-la todo semestre, sendo e trazendo conteúdo novo. E essa primeira semana padrão Zeus, ela vai falar de criminalística, medicina legal, balística, mancha de sangue e um dia dedicado ao próximo concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mais especificamente, mais detalhadamente, o primeiro dia vai ser criminalística, o segundo dia balística, o terceiro dia mancha de sangue, o quarto dia medicina legal e o quinto dia vai ser um dia dedicado ao próximo concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aqui no vídeo do canal do Perito Lameirão, você vai ver rapidamente uma preliminar sobre o que é criminalística e balística, e lá no vídeo do canal do Zeus Científico, que é o canal onde vai acontecer a primeira semana padrão Zeus, inclusive vou deixar o link de inscrição aqui embaixo, porque a inscrição é gratuita, a gente vai falar, vai fazer uma preliminar de manchas de sangue e medicina legal. Então o que seria criminalística? A criminalística é um conjunto de métodos científicos que são feitos para elucidar o fato criminoso, ou seja, a criminalística lida apenas com a prova material. Então a criminalística vai estudar os diversos vestígios localizados no local de crime e cada vestígio vai ser analisado de acordo com uma técnica específica. Então, por exemplo, eu posso analisar uma mancha de sangue, eu posso analisar um projétil de arma de fogo. Se eu estiver analisando um projétil de arma de fogo, aí que entra, por exemplo, a balística, que é um dos dias que a gente também vai ver na primeira semana padrão Zeus. Então na primeira semana padrão Zeus, a gente vai ver a criminalística, que vai ver uma teoria geral sobre a criminalística e posteriormente a gente no segundo dia vai ver balística que estuda todos os eventos associados a um disparo de projétil de arma de fogo. Ou seja, tanto a balística interna, quanto a balística externa e a balística terminal e também tem a balística de transição, né, que é no momento assim que o projétil deixa ali o cano da arma de fogo e ele ainda está sobre a ação dos gases. Então é isso, para vocês entenderem, meus amigos. A criminalística é uma multidisciplina, ela é multidisciplinar, tem várias disciplinas associadas a ela e a balística é uma delas, por exemplo. E a análise de perfil de mancha de sangue também é um método específico dentro da criminalística para analisar as manchas de sangue que a gente vai ver no canal do Zeu Científico. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 10 de março de 2021, antes das 21 horas, ainda não lançou o vídeo no canal do Zeu Científico, se você está vendo posteriormente o vídeo já está lançado, tá? Então, para quem está acompanhando aqui o lançamento ao vivo, hoje, dia 9 de março, vai ser lançado, está sendo lançado esse vídeo para a gente falar aqui da criminalística e da balística e amanhã vai estar lançando uma preliminar para a gente falar um pouquinho das manchas de sangue e da medicina legal. E para fechar aqui esse vídeo para você entender, a criminalística surgiu justamente da medicina legal, porque na época, lá no século XIX, notou-se que não só o cadáver era suficiente para analisar um local de crime, tinham outras coisas para analisar daí que nasceu a criminalística. Ou seja, um perito criminal, ele tem que ter igualmente esses dois conhecimentos. Ao contrário do perito legista, que tem que ter ali como um todo, basicamente, o conhecimento da medicina legal, o perito criminal não. Ele se faz principalmente pelo conhecimento da criminalística tendo a medicina legal como uma ferramenta, como um auxílio ali, porque também é importante eu ter o cadáver, por exemplo, no local de crime, para chegar à dinâmica do evento. Então é isso, meus amigos. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 16 ao dia 21 de março de 2021, já se inscreve aqui na primeira semana padrão Zeus, porque a inscrição é gratuita. Se você está vendo posteriormente, não sei quando você está vendo, fica tranquilo que a gente tem o objetivo de lançar todo semestre, uma primeira semana, uma primeira semana não, primeira semana só essa vez. Uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta semana padrão Zeus, sempre com conteúdos novos e com a inscrição gratuita. Então, não deixe de conferir manchas de sangue e medicina legal lá no vídeo do canal do Zeus Científico, que eu também vou deixar aqui no link de inscrição. Até o próximo vídeo, meus amigos.